Não é nada, só serve mesmo pra levar umas porradas E morreu de graça, nem era pitel Eu sou o dono do réu, 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 réu Não sou homem, não fiz creio, 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 creio Por si que era tão cruel, réu, réu, réu Eu tô fazendo o meu papel Eu sou o dono do réu, 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 réu Não sou homem, não fiz creio, 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 creio Por si que é, 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 é Eu tô fazendo o meu papel